Olá pessoal, é o planeta terapêutico traz hoje com a Amanda aqui, dois tipos de amores acontecem aqui nessa matrix pessoal, o amor do coração e o amor da mente. O que está acontecendo entre os seres humanos que um está totalmente assim com o outro, em fúria, um ser humano com o outro está muito possessivo, muito agressivo, e aí tem uma diferença nesses dois amores, é o que eu venho falar, o lado terapêutico de tudo isso. Quando o amor, ele vem da mente, é um amor agressivo, possessivo, enfurecido, controlador, manipulador. Toma cuidado, você mulher, você homem, se você tem alguém que gosta de você, que você percebe que esse amor vem da mente, ele é mental, então ele se torna, ele se exalta, ele se enfurece, ele quer te controlar, ele tem possessão. Você conhece alguém assim? Dá um alerta para essa pessoa, porque esse amor, ele não está vindo do coração. Porque quando o amor, ele vem do coração, olha a diferença aí, olha a sacada aqui do planeta terapêutico. Quando o amor vem do coração, a pessoa, ela não se exalta. O amor do coração não se exalta. Ele se recolhe e ele se engrandece quando ele observa que o outro, ele traz provas e sacrifícios nessa relação, sabe? Tem o dia a dia ali, exige-se, sabe? Essa contemplação pelo outro, pelos sacrifícios do outro, pela docialidade do outro. Tem regras humanas na jogada e não o amor mental. O amor mental, ele traz aquela coisa ruim, a possessão, o controle. Você é meu, uma posse, sabe? Tem aquele auto, sabe aquele ego ali, o ego envolvido. Isso não é bom, pessoal. Se você conhece pessoas que estão ali, próxima, num relacionamento onde o amor, ele é mental, ele é um amor da mente, toma cuidado. Você está correndo risco ao lado dessa pessoa, que ela é agressiva, ela é possessiva. Diferente do amor ali, que é não se exalta, ele se recolhe, ele se engrandece. Quando ele vê ali as provas e todo o sacrifício que a outra pessoa faz por ele, então ele se engrandece. É um amor verdadeiro, legítimo. Está fazendo a diferença ali? Como que está tendo, hoje em dia, relacionamentos tóxicos com esse amor mental? Esse amor possessivo e esse amor que chega a ser demoníaco, né? Porque é um amor possessivo, controlador, acontecem tragédia entre esses seres humanos. Essas alianças, elas formam alianças tóxicas demais, tragédias um com o outro. Depois, quando há um fim da relação, há também um fim ali em que uma das duas pessoas será totalmente ali prejudicada até fatalmente, como a gente vê todos os dias na TV. Toma cuidado com esses dois amores, amor do coração e o amor mental. O amor do coração é legítimo, ele vai querer sempre o teu bem, ele se sacrifica por você. Ele traz prova social e ele se engrandece. O amor mental, ele vai te controlar, é possessivo e ele pode realmente prejudicar fatalmente. Fica a dica que no Ela Planeta Terapêutico, o ser humano hoje em dia está totalmente assim, precisando entrar numa harmonia, ele com ele mesmo, se interiorizar, mas o mental tem que tomar cuidado, porque a mente mente. Meu professor sempre falava, a mente do ser humano mente. A gente absorve ali o meio, somos antenas, a nossa cabeça é uma antena aqui. Então toma cuidado, às vezes nem sempre o que o outro está ouvindo ali, sabe, aquele sopro ali, é a parte invisível, é a parte espiritual, é a parte do inconsciente coletivo e juntando tudo isso, essa salada faz com que o outro desconfie de você, tenha raiva, ao mesmo tempo que ele te ama, ele vai começar a desconfiar, vai querer, sabe, está sempre ali, é onde você está, no controle de tudo, na posse, isso às vezes não é, isso às vezes não, nunca é interessante, está fazendo sentido aí para você tomar muito cuidado com esse amor mental mega tóxico. Se você está nessa relação, comece a observar como você pode ir mudando para uma outra relação, aos poucos assim, e saindo dessa cilada que você se meteu, tá bom? Um forte abraço, se inscreva no Planeta Terapêutico, o amor do coração, pode ter certeza, ele sacrifica por você e ele não precisa de nada, além das provas que você mesmo traz para ele, do dia a dia ali, ele acredita, ele não se exalta, e ele está ali, sabe, de prontidão, sempre recolhido, porque ele sabe que esse amor é verdadeiro, tá bom? Um forte abraço, se inscreva no Planeta Terapêutico com Amanda, valeu, falou, e meu Instagram, Amanda Orlando, sua terapeuta, que tipo, então, Amanda Orlando, terapeuta. Tchau, fiquem com Deus.